Ok, aí estamos, estamos ao vivo nessa live, né, quanto, vamos dizer assim, quanto tempo longe, né, quanto tempo longe, deixa eu só arrumar aqui o meu redor, para saber se alguém de repente participa na rede social, mas fica aí, já são 17 horas, né, dessa sexta-feira e eu quero dizer que é um prazer estar aqui de volta, né, na pandemia aí foi feito, né, a gente fez algumas lives aí de conversando com várias pessoas aqui na cidade, buscando falar sobre questões aí do próprio município, da cidade, aí depois tivemos outras lives também falando de música, de arte, né, e agora a proposta é voltar a essas conversas, né, com o objetivo de estender, né, estender o, vamos dizer assim, o alcance das nossas ideias, das nossas, das sugestões aí que as pessoas podem dar ao nosso trabalho, né, a nossa pesquisa, a nossa pesquisa, o nosso estudo, então, tá aí, né, lançado aí na rede social e fica aí, né, o pedido já para vocês seguirem o canal, né, seguirem aqui, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no YouTube, para que a gente possa estender essa conversa a lugares, vamos dizer assim, maiores, a lugares com maior distância. Bem, a proposta hoje é falar sobre o conhecimento, a criação de conhecimento, né, eu venho há um bom tempo, sempre acompanho os podcasts, né, as lives, e eu vejo como tem gente que se coloca aí na frente das câmeras, né, como eu estou fazendo aqui, e se propõe a falar sobre vários assuntos, né, religião, ciência, instituições, política, e assim vai indo, né, principalmente nós, aqui brasileiros, gostamos muito, né, de nos colocarmos aí, de falar o que a gente pensa, né, de também buscar o que as outras pessoas estão pensando, aprender uma coisa a mais, isso daí é muito relevante, né, e daí escolhi para essa primeira conversa, sem mais delongas, né, um texto que eu acho muito importante quando se fala aí da busca do conhecimento através da ciência, né, não, é, o conhecimento há várias formas, a gente vai ver o próprio texto que vai falar sobre isso, então eu não vou começar falando sobre isso, mas as várias formas de conhecimento, dentre essas várias formas de buscar o conhecimento e de supor o conhecimento, o que algumas pessoas chamam de, entre aspas, a verdade, há a metodologia científica, né, há um modo científico de se pensar, então o texto de hoje é sobre isso que vai estar falando, né. Bem, esse texto é de uma autora, Augusta Tereza Alvarenga, intitulado Histórico, Fundamentos Filosóficos e Teórico-Metodológicos da Interdisciplinaridade, né, esse é um tema base do mestrado que eu fiz na Unespar, da Universidade Estadual do Paraná, e esse texto fica dentro de um livro organizado pelo Arlindo Filipe Júnior, né, e Silva Neto, também Antônio Silva Neto, Interdisciplinaridade em Ciência, Tecnologia e Inovação. Vou deixar o link aqui abaixo de uma resenha, de um fichamento que eu fiz desse texto, e a gente passa a falar dele agora, né. Bem, esse texto, ele vai, tem como base, né, vamos dizer, essa palavra-chave, a questão da interdisciplinaridade, que é, o próprio nome já fala, né, é o diálogo entre as várias disciplinas, entre os vários conhecimentos científicos, tanto a proposta de metodologia, né, interdisciplinar, quanto o próprio Piaget vai dizer dessa, de uma ideia de que cada disciplina vem a criar sua própria metodologia de pesquisa, mas esse entrelace, né, esse diálogo, essas trocas entre os vários conhecimentos, e por quê, né, pra quê e por quê, né, haver essa troca. Bem, conhecimento e tecnologia, né, pra autora do texto, tem como objetivo o benefício geral da humanidade e da natureza. Então, o conhecimento científico, ele tem que estar em prol da humanidade e também da natureza. Nós tivemos aí presenciando, nos últimos meses, catástrofes ambientais, no qual, é, uma gama de pensadores vem sinalizando há um bom tempo sobre a necessidade de maior cuidado ambiental, né, e como isso vai ter impactos substantivos na sociedade. Então, o cuidado com a natureza e também esse cuidado com a humanidade. Essa ciência de hoje, vamos colocar essa ciência disciplinar, o que é a ciência disciplinar, né, é a ciência dividida em disciplinas, por exemplo, a matemática, a física, a sociologia, o direito, a economia, a contabilidade, etc. Ela se impõe a partir da metade do século XIX. A ciência, como a gente observa hoje, se impõe na segunda metade do século XIX. E ela tem método, principalmente, né, vamos dizer assim, fundamentalmente, positivista, que é estabelecidas em leis gerais, e experimental. Então, a ciência, ela corre a partir de um empirismo. Quer dizer, você tem que experimentar, você tem que comprovar aquilo para que aquilo se torne uma verdade científica. Essas provas argumentativas, né, a partir do empirismo, elas baseiam-se na razão, na racionalidade. Então, a gente vai vendo, o que eu comentei no início da live aí, que há um distanciamento do quê? Da filosofia, um distanciamento da religião, do senso comum e do pensamento mitológico. Então, a partir do distanciamento dessas formas de conhecimento, é que surge a nossa ciência moderna, que vai estabelecer aí como que se dá o conhecimento, como que chegamos ao conhecimento. Ou, se vocês preferirem, né, como se fala muito nos podcasts, nas lives, né, como se chega a, entre aspas, a essa verdade. Eu fiz um sisteminha aqui, para que eu não venha me perder aí, perder o foco da conversa. E esse desenvolvimento dessa ciência moderna, atual, ela pode ser vista de uma visão continuísta, que é a ideia de que isso se dá por um processo evolutivo na sociedade. É uma ideia, geralmente, plantada no senso comum, né, de que há uma evolução. E, geralmente, essa evolução é linear, né, e crescente. Ou, a partir de uma visão etapista, né. Aí, a gente vai ver, principalmente, com o teórico Augusto Conte, que pressupõe momentos de superação. Aí, você tem um momento teológico, principalmente na Idade Média, filosófico, né, esse momento filosófico lá, que teve seu grande apogeu com Platão, com Aristóteles, Sócrates, e depois científico. Então, você imagina teológico, filosófico e científico. E esses modelos estruturantes do pensamento ocidental, você começa a imaginar isso, de certa forma, tem como muita base dos currículos escolares, né, de quando você vai falar de como que vai acontecer esse tipo de, vamos dizer, como vai acontecer essa busca pelo conhecimento. Tá aí o Fábio Pereira, parabéns. Obrigado, Deus te abençoe sempre. Obrigado, Fábio Pereira. Obrigado pela audiência. Às vezes, você senta aqui na frente da câmera, né, e se sente tão solitário, né, e daí, por isso que é importante, aí, alguém que tá passando aí, dar um oizinho, né, pra gente ver que não tá, nesse momento, não tá falando sozinho, né, tem alguém escutando aí do outro lado da tela. Obrigado, Fábio. Você tem, vamos voltar, então, essa ideia etapista, né, que vários autores aqui, eu citei o Augusto Conte, mas vários autores estabelecem aí a forma, né, como esse conhecimento vai evoluindo. Aí você tem alguns modelos estruturantes. O mitológico, né, pra quem gosta principalmente da mitologia grega, é uma forma de busca e de entendimento do universo, né, da sociedade, da natureza. O filosófico, quase como uma resposta ao mitológico, né, principalmente aí você tem lá no início, em Sócrates, Platão, Aristóteles, aí você vai caminhando nas correntes aí nas escolas filosóficas. O teológico, principalmente na Idade Média, que vai, de certa forma, beber no filosófico, principalmente nos filósofos cristãos, Agostinhos, Tomás de Aquino, e outros. E tem o científico, que vem com a era moderna. Então, modelos estruturantes do pensamento ocidental. Gente, isso daqui eu tô colocando pra gente se situar dentro de uma visão etapista, né, que é uma visão que vai dizer que a gente alcança esse conhecimento por etapas. Agora, a ciência moderna, ela tem como início, como gênese, no século XIII. Veja que, a ciência como a gente conhece hoje, ela é fruto da segunda metade do século XIX, mas ela não nasce no século XIX, né, ela nasce muito lá atrás, com a entrada da razão aristotélica no universo teológico cristão. Mais uma vez, outro recorte que a gente faz. Estamos falando do conhecimento ocidental. Do conhecimento ocidental. Por isso que a gente volta e meia fala aí desses... Fala da Grécia, né, nós falamos aí da Idade Média, do movimento cristão, né, principalmente o movimento católico. Depois fala da reforma, né, a partir aí do século XVI. Então, é um movimento de etapista na criação do conhecimento que caminha para a ciência moderna como a gente entende hoje. Então, a intelectualidade, né, quer dizer, os formadores de opinião, os cientistas, os professores, né, aquelas pessoas que tinham voz, eles passam a acreditar no método científico como um método criador da verdade. Olha que interessante, né, porque eu, voltando agora, né, a fazer as lives, podcast, mas eu não deixei de assistir os podcasts e eu vejo como tem gente disposta aí na rede social a dizer o que é essa, entre aspas, verdade, né. Então, uma das formas de você caminhar para esse conhecimento, que eu chamo de conhecimento, eu acredito que é uma palavra um pouco menos pretenciosa, ela, ela, ele tem uma evolução, ele tem uma forma de você chegar à maneira que a gente conduz a vida, à maneira que a gente pensa hoje, né. Então, essa intelectualidade passa a acreditar no método e os pais da ciência moderna, assim como a gente aprende lá no ensino fundamental, são aqueles de sempre, né, o Copérnico, o Galileu, o Francis Bacon, o Kepler, o Descartes, o Newton. Então, são esses grandes cientistas que vão, como a partir da pesquisa, a partir do pensamento, a partir da demonstração científica, eles vão quebrar um paradigma teológico, né, do conhecimento com uma base teológica e vão, de certa forma, né, estabelecer uma nova era, né, deixa de ser num tempo o que a gente chama de medieval para se tornar uma era moderna. Cabe muito dentro desses termos, né, mas é uma forma de se pensar diferente. O próprio Nietzsche vai escrever em seu livro, né, que o homem, ele deixa de acreditar em questões religiosas e passa a acreditar na ciência. Então, quando você fica doente, ao invés de você buscar uma resposta a partir da religião, você busca uma resposta a partir da ciência, quer dizer, nesse caso, a medicina. Esse é um exemplo. Então, são ideias, né, cria-se a ideia e aí você cria um outro mito. Olha que interessante, né, a gente sai lá de trás, né, vocês viram o caminho, mitológico, filosófico, teológico e depois científico, e a ciência acaba se tornando um mito. A gente volta lá atrás na ideia do mito, de que, esse mito de que a ciência resolveria todos os problemas. e é claro, se a gente entrar dentro de cada, por exemplo, cada um desses pais da ciência, a gente vai ver realmente coisas extraordinárias, né, por exemplo, Copérnico é quem vai, é, quem chega e demonstra, né, essa questão do experimentalismo, né, do empirismo, que o sol é o centro do universo. Aí você tem vários desses, né, que medem o universo como se fosse um relógio, no caso do Newton, né, que divide-se o problema em fragmentos pequenos para poder ser entendido como Descartes. E é uma grande evolução, né, isso daí, a gente vê que é uma grande mudança na sociedade, tanto que a gente olhando daqui vai chamar, vai dividir, né, entre uma sociedade de pensamento medieval e pensamento moderno. só que cria-se essa ideia, esse mito que a ciência resolveria tudo. E a gente aqui, da onde a gente está posicionado, a gente tem essa facilidade maior de saber que não foi bem assim, né. Bem, o mito científico, ele vai se colocar em dois grandes pilares. O racionalismo cartesiano, né, isso eu já adiantei alguma coisa assim, então você vai realmente ter como base de tudo a razão, né, há vários filósofos, pensadores, né, que levantam a bandeira para a razão, né, você não vai tentar entender de outra forma, a não ser que de algo racional, de algo que você vai fragmentar, vai diminuir, chega lá no átomo, para você poder entender as partes maiores, e do empirismo beikoniano, né, Francis Bacon, quer dizer, tudo tem que ser experimentável, você tem que comprovar, você tem que provar, a ciência hoje caminha dessa forma também, né, você estabelece, escolhe um método científico e daí você vai comprovar aquilo que você está falando a partir de um método científico, mas se não passa por esse método, a ciência não vai estabelecer como um conhecimento, ou entre aspas, como uma verdade. Aí você tem todo um processo, né, indutivo, dedutivo, identitário, que nome, né, pesado, esse termo aqui, né, é o que a Alvarenga traz, né, é claro que ela busca, né, dentro de vários estudos, né, o conhecimento científico, ele tem que se embasar em outras pesquisas sérias, né, então você faz a sua pesquisa, sua pesquisa tem uma fundamentação teórica de pessoas que já vieram, é a forma de você construir o conhecimento, é uma forma coletiva, de certa forma, porque você sai de um conhecimento de uma outra pessoa e sai de uma teoria formada por um outro pensador, principalmente quando você está na iniciação científica, no mestrado, né, e etc, né, até os próprios doutores, eles buscam um embasamento muito sério para que o conhecimento seja algo realmente, que realmente seja reconhecido no meio científico, né, bem diferente, né, do que a gente vê do que se coloca hoje, né, que é esse conhecimento, essa forma de estudo onde todo mundo tem vez e tem voz, e que tem o lado bom e que tem o lado ruim também, mas isso a gente vai falar em outras oportunidades, né, então esse processo científico, ele tem uns pilares, vamos falar de alguns, né, a primeira coisa é a ordem, então você estabelece que tudo concorre a uma ordem, essa concepção mecânica, né, da realidade, quem estabeleceu isso? Foi Isaac Newton, então ele observou o universo, né, e você tem o movimento de rotação, né, observando a própria natureza, né, o dia, as estações, o ano, né, o movimento dos astros, dos cometas, das estrelas, né, a própria gravidade, e aí você vai estabelecer uma concepção mecânica da realidade. Olha, eu estudei, minha primeira faculdade foi economia, e eu lembro que muito da economia, por exemplo, a lei da oferta e da procura, se você pega ela lá no início, né, a parte mais básica, você vai ver que é uma concepção mecânica, uma concepção física da ideia, né, de que uma coisa sobe, o outro levanta, que se aquilo desce, o outro sobe, a coisas que tem uma relação direta, que os dois sobem ou os dois descem juntos, então, toda uma relação de movimento. Isso daí, né, quem trouxe, quem ficou famoso por essa concepção foi o Isaac Newton. Aí você tem a questão da disjunção, da separação, você decompor para analisar. Isso é muito importante, gente, né, você dividir, analisar pequenos pontos. é por conta disso que às vezes tem algumas pesquisas científicas que são mal interpretadas, né, se você olha, a pessoa está analisando um ponto tão pequeno da realidade que é difícil, né, de você conseguir trazer isso para a questão útil, para a questão utilitária, mas a gente vai ver que isso faz parte desse pensamento filosófico. então, quem que traz a ideia da disjunção, da separação? É o Descartes, né, a gente vê aqui esse plano cartesiano que a gente, quem estuda no ensino fundamental e médio, já tem um acesso a esse plano cartesiano, a essa divisão. É a redução, né, que tem a ver com essa separação, né, que é a forma de você mensurar e quantificar, e a gente sabe todos esses, voltando aqui, né, os pais da ciência moderna, são grandes matemáticos, grandes físicos, né, então, a ideia é você poder mensurar, você não vai trabalhar com algo que você não consegue dizer o que é, que você não consegue quantificar. E, por fim, a lógica formal, aí, que lá atrás a gente fala desse início, né, a ciência moderna começa a sua gênese lá com a razão aristotélica no universo teológico, que é a ideia da lógica formal de Aristóteles. E, inclusive, eu anotei aqui que o próprio Aristóteles vai relativizar, mas os cientistas modernos observam de uma forma absoluta. E aí, o que que eles aspiram? É claro que eu, é um resumo do texto da Alvarenga e isso que cabe uma conversa para mais de metros, vamos dizer assim, mas eles criam leis, como, por exemplo, a lei da gravidade, a lei que eu sei da oferta e da procura, as próprias leis que a gente observa dentro do direito, e assim vai indo, você cria um leis para você entender o universo. Essas leis geram regularidades que daí você busca um controle e gerando regularidade você tem uma possibilidade de previsão. Ok? É tudo que não aconteceu, vamos dizer assim, em referente ao episódio que a gente viu aí, volta a falar do episódio ambiental da grande tragédia do Rio Grande do Sul. E aí que eu vou começar a trazer uma crítica a todo esse modelo, não, eu, Alvarenga, que é a dona do texto que a gente está analisando. Então você tem um determinismo mecanicista. E isso acontece em todas as ciências. Então você tem uma dor de cabeça, você toma um remédio certo para aquilo e a dor passa. Você tem uma alta de preço, a demanda cai, força o preço a baixar, a oferta sobe, você busca um equilíbrio. Você tem um aumento na criminalidade, as pessoas esperam que uma lei vá estabelecer um retorno a um equilíbrio social. Isso é um pensamento da ciência moderna. E a gente encontra muito isso nos discursos. Porque como a gente vê há muito, muito, muito tempo, 700, 800 anos, desde o início das primeiras universidades, na Universidade de Londres, na Universidade de Berlim, a entrada do pensamento filosófico dentro da teologia cristã católica. E assim vai. Então você tem esse conhecimento, o que vai pautar? Um conhecimento utilitário. Quer dizer, ele tem que ser útil, e a gente encontra muito isso nos discursos hoje em dia, eu vejo isso para que serve essa pesquisa. É a ideia utilitária e funcional. Então é a ciência caminhando para isso, tem que ser útil, tem que ser funcional. É ruim, obviamente, que não é ruim. Mas aí a gente começa a ter essa ideia de, como eu falei, de visão, uma visão de um todo. Funciona para alguma parte. O próprio Edgar Morin, a gente vai trazer ele aqui ao texto, um grande sociólogo francês, ainda está vivo, mais de 100 anos, ele vai falar sobre essa questão. dessa dificuldade, você vê o contexto inteiro, de estabelecer o que realmente é útil e o que é funcional. Então você tem um estado positivo das coisas, estabelecido por leis, positivo no sentido de legal, de ter leis. A sociedade industrial é fruto desse pensamento científico, principalmente sinalizado pelo Spencer. e uma solidariedade orgânica, quem vai trazer é o Durkheim. As coisas começam a parecer se encaixar e dá a impressão que tudo vai dar certo. A sociedade entra no século XX com essa ideia, antes das grandes guerras. e o que acontece é que a gente vê que não é bem isso que dá certo. Por exemplo, a grande quebra da Bolsa de 29 é um grande exemplo de que uma lei econômica é uma lei que fala que a demanda cria a sua própria oferta. Essa lei não funcionou. então você tem um pressuposto dentro dessa dessa ciência que é o que a gente tem de mais avançado. Gente, é uma crítica mas é o que faz a gente estar conversando aqui com essa tecnologia é o que faz os aviões voarem é o que faz os carros a gente poder caminhar de longas distâncias tem aqui na roupa que a gente veste no lar condicionado e assim por diante. A gente é fruto dessa sociedade científica moderna sociedade industrial você tem um pressuposto se foi possível descobrir as leis da natureza principalmente com os grandes físicos os astrônomos seria igualmente possível descobrir as leis da sociedade esse pressuposto a gente vai ver que tem algumas críticas e essas críticas a Alvarenga aqui do texto vai trazer a partir da visão de alguns teóricos entre eles o Mohan e o Piaget dois franceses pelo nome dá para notar o problema da separação o problema da disjunção então entramos na parte da crítica a essa forma de conhecimento ou forma se vocês preferirem de verdade eu estou até escolhendo um nome mais chamativo como esses influências fazem aí para que as pessoas possam buscar esse vídeo de repente escutar aqui trazer alguma questão alguma sugestão algum comentário mas ela está relacionada aí essa criação da verdade a ideia de verdade que volta e meia as pessoas começam a trazer principalmente em questões políticas e etc problema da disjunção problema de você separar o todo o que é separar o todo então ao invés de você estudar o ser humano vamos pegar o corpo humano como um todo você vai dividir 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 daí você vai chegar na especialização dessa ponta aqui né então é esse problema ao invés de você pegar o carro você divide dividir todas as peças você pega uma peça né e assim vai a floresta tira 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 chega em uma árvore apenas ou em uma folha então você vai separar isso ok é tem há algo que não é redutível a ordem né quando você está falando sobre sociedade tem coisas que não são redutíveis dessa forma né que você vai chegando vai chegando vai diminuindo chegar até chegar ao ponto do ato e também a questão da desordem dentro da sociedade por incrível que pareça né a desordem ela gera ela gera produtos né bons e ruins né tem uma economista chamada Schumpeter que ele traz essa ideia né da 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 construção né do você destrói algo e você cria algo novo é como se você destruísse uma casa velha e criasse uma casa nova né ele tem essa essa teoria então esse é um problema também não dá conta esse pensamento científico moderno quanto a sociedade dos fenômenos complexos aí a ideia de complexo não é a ideia de difícil né como seria no senso comum talvez mas tente pensar o complexo como você entra num condomínio de vários prédios né quando você entra numa empresa de muitas pessoas então o complexo é algo que tem muitas variáveis é e aí você tem a unidade ele traz a unidade do múltiplo né que você deixa de considerar muitas vezes a unidade de um grupo e a multiplicidade do mundo olha que interessante que ele fala a unidade do múltiplo a multiplicidade do mundo são coisas que são deixadas de lado quando você tenta simplificar de toda forma pra você analisar a lógica formal como nós vimos né o próprio Aristóteles no texto dele vai relativizar inclusive eu anotei é como a Alvarenga traz no texto né a ciência moderna torna absoluto algo que o próprio Aristóteles relativizou aqui na página 17 do livro dela é notório que Aristóteles tenha restringido ao mesmo tempo e sobre uma mesma relação indicando implicitamente que a pertinência desses axiomas é possa cessar desde que existe alguma mudança seja de tempo seja de relação mas a ciência clássica vão absolutizar esses princípios tá lá no livro do Moran é então você tem a presença da contradição e aí quando fala do ser humano o próprio Moran vai dizer que o ser humano ele por si só ele é contraditório é algo do ser humano essa contradição inclusive ele fala que o ser humano deve ser alimentado em todas as suas contradições e dos paradoxos como que se explica né a ciência vai chegando em algumas coisas que não são explicáveis e principalmente quando você tenta colocar uma metodologia de uma ciência dura por exemplo como a física ou a matemática sobre ciências sociais ou ciências humanas o outro grande problema o racionalismo e o empirismo que a gente já se falou ignora o entre e o além de suas fronteiras né você faz aquele algo que como se fosse vamos supor um problema matemático um programa de computador que você joga e ele refaz a mesma coisa e ele funciona a mesma coisa quando você joga essas leis para o ser humano elas não funcionam dessa forma por quê? porque eles simplificam e trabalham com categorias dicotômicas o preto e o branco o grande e o pequeno o pobre e o rico e assim vai indo você chega a lógica formal do Aristóteles você vai chegar num ponto em que há essa dicotomia e isso não vai explicar alguns fenômenos complexos fenômenos complexos da realidade aí surge a proposta da interdisciplinaridade e vem que ela essa proposta de interdisciplinaridade que é um diálogo entre as áreas ela é precursora na crítica da ciência moderna pautada numa metodologia que possa funcionar melhor para algumas ciências duras mas que não funcionam tão bem para as outras ciências principalmente as humanas né ela vai trazer essa questão ela vai essa crítica né principalmente dentro dos livros do Edgar Morin ele vai trocar a ideia da noção de lei e vai substituir ela por quatro tipos de noções a noção de sistema a noção de estrutura a noção de modelo e a noção de processo é muito bacana essa ideia da noção de processo porque porque a noção de processo principalmente quem trabalha com direito ele se depara com isso a todo dia né as pessoas né como diria o meu grande amigo professor Candinho ele fala que a gente vive o civil law né então as pessoas perguntam posso fazer tá na lei é assim a lei estabelece assim mas quando você entra dentro de um processo não é simplesmente dizer o que a lei dita ou não dita né você tem a noção de processo que vai além de uma noção de lei que como a gente vê o próprio desenvolvimento do legislativo prevê que as leis não podem ser fixas e imutáveis principalmente em relação à sociedade né e as próprias ciências duras né o avanço na física quântica e há filmes que retratam isso né vão trazer o princípio da incerteza quando eles foram né observando dentro do átomo né os prótons elétrons os elétrons os nêutrons né e a física foi desenvolvendo eles chegaram num ponto em que eles notaram que os elétrons que giravam né em torno do núcleo do átomo eles estavam ou não estavam ali e isso trouxe não havia outra forma de explicar a não ser a partir desse princípio da incerteza então nota que você tem um desafio muito grande em relação ao que é a verdade o que é o conhecimento isso que ele vai chamar ela chama né desafio epistemológico né na produção do conhecimento da inovação na produção da tecnologia e aí você há essa proposta que é uma proposta da busca do conhecimento interdisciplinar né a proposta de encontro teórico prático filosófico científico a ciência com a humanidade a ciência com a tecnologia e aí e outras formas né aqueles que colocam né a arte a filosofia a religião e começam a trazer de volta né essas formas de conhecimento pra você conseguir entender a realidade né antes de estabelecer as verdades absolutas né você há esse diálogo entre as disciplinas e aqui uma frase muito importante do Piaget é antes de eu falar a frase do Piaget é vou deixar aqui pra baixo um um fichamento é e uma resenha do livro da Alvarenga do texto da Alvarenga é um texto dentro como eu falei dentro do livro de um livro maior chamado Interdisciplinaridade Ciência Tecnologia e Inovação né o texto dela Histórico Fundamentos Filosóficos e Teórico Metodológico da Interdisciplinaridade como um resgate as origens e processos de formação do pensamento e uma resposta né a essa busca pela produção do conhecimento do estabelecimento do que é o conhecimento principalmente dentro das ciências sociais e humanas segundo o Piaget a objetividade não reside nos fatos mas nas relações que podemos observar na realidade olha que bacana bem vou ficando por aqui esse é um projeto que eu vou eu estou repassando aqui no no Facebook mas eu vou baixar ele postar no meu canal do Youtube e projeto que me anima a reler meus textos a voltar a estudar é não ficar aqui só na como diria o Belchior né na busca do Viu Metal no trabalho né mas é um pouquinho de ócio né um pouquinho de abertura a outras conversas na sexta-feira que vem a gente volta né nesse horário né e espera aí né mais pra frente também trazer outras pessoas aqui né pra gente falar sobre esses vários temas essas várias áreas do conhecimento e fica aquele abraço né pra você que vira vai de repente aí escutar esse texto né talvez tenha que esse texto da Alvarenga ela foi durante vários anos o texto quase né pra você entrar no programa de mestrado aqui da Unespa é um trabalho fantástico né de uma cientista muito séria e fica aí né segue o canal dá sua sugestão sua crítica sua ideia é muito importante pra nós aquele abraço tchau tchau